Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Para quem não me conhece, sou o professor Thiago Mancini, professor de Educação Física na Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu estou aqui mais uma vez para sugerir algumas atividades para vocês poderem fazer em casa com os filhos de vocês, com os materiais que você possui. Lembrando que essas atividades que a gente sugere do infantil até o quinto ano, tá? Essas e mais atividades você pode encontrar lá no site da Prefeitura, no link lição de casa. Você procura a sala que o seu filho está, clica e vai ter os conteúdos e o vídeo para ele poder ter acesso e acompanhar. Tudo bem? Vamos lá para a primeira atividade. Lembrando que essa atividade foi o primeiro, do pré 1 ao pré 2 e você pode estar acompanhando junto com eles, tá? O nome dessa atividade é sequência de bolinhas ou sequência de cores, tá? Ela é muito legal para alunos do pré 1 e pré 2. Ela tem o objetivo de prender a atenção da criança, também mexe com a coordenação motora dela e também com a memória. É bastante interessante a gente treinar isso com eles nessa fase, tá bom? E o que a gente vai precisar para essa atividade? Uma folha sulfite, pode ser a folha de caderno caso você não tenha. Eu preciso que vocês façam círculos no papel. Se você não tiver um compasso, pode ser qualquer material círculo, né? Que tenha um círculo, uma circunferência, pode ser copo, uma tampa de algum objeto. Você vai precisar de uma tesoura, ok? Melhor que seja sem ponta para ele poder manusear. Você vai precisar de um durex ou fita adesiva ou aqueles adesivos, aquelas figurinhas que ele possui no caderno, tá bom? Que é só para a gente fixar na parede, tá? E um prato descartável, aqueles pratinhos de festa. Caso você não tenha um prato descartável, pode ser copo descartável também, que é usado normalmente em festa. Caso você não tenha, pode ser prato de vidro, mas toma bastante cuidado, não recomendo muito usar. Ou também você pode usar várias folhas no lugar dos pratos para poder colocar os desenhos em cima, né? As cores em cima para ele poder brincar, ok? Feito isso, lembrando, peça para ele fazer o círculo, pintar, é fácil, dá para ele fazer sozinho, mas acompanha, tudo bem? Depois de feito, você vai tentar organizar junto com ele uma sequência de bolinhas com as cores, tá bom? Legal que seja alinhados e que tenha colunas, porque aí fica fácil dele memorizar, fácil dele visualizar, ok? Feito isso, você vai colocar isso na parede, vai fixar próximo de uma mesa, ou também, se não estiver, próximo do chão, para que ele consiga organizar os pratos depois. Feito isso, depois, ele vai conseguir, ele vai ter que montar a sequência representando nos pratos ou nos objetos que estão as cores. Se a gente olhar nessa sequência, o verde, no caso de vocês, está na ponta direita, ok? Então, ele tem que representar aqui o verde na ponta direita. Embaixo do verde, ele tem que colocar a cor roxa, e assim por diante. Ele vai ter que colocar e reproduzir a mesma sequência que está no papel. Uma das variações possíveis para essa brincadeira é você mudar a posição da folha, né? Para que ele também reorganize novamente, de uma forma diferente, nos pratos, o que está representando o papel. Então, você pode mudar na vertical, mudar novamente para horizontal, só que de uma maneira diferente. E uma outra variação que você pode usar é acrescentar obstáculos para ele poder resolver, para ele poder fazer, antes de resolver o problema que vai estar à sua frente. Então, por exemplo, dar com balhotas, pular com uma perna só 10 vezes, enfim, ele faz esses exercícios antes, depois resolve o problema que vai estar logo depois. Você pode cronometrar isso, quanto menor tempo ele fizer, ou maior, e isso é um controle que você pode ter para ele ir melhorando. Conforme fique fácil, você vai fazendo essas variações, atendendo a necessidade do aluno, e também conforme proporcionando mais desafio para ele, ok? Lembrando que essa atividade é a sugestão do pré 1 e pré 2. Bom, essa mesma atividade, ela pode ser usada para várias modificações diferentes, correspondente à idade da criança, tá bom? Claro, você tem que proporcionar sempre um desafio para ela, ok? Vamos colocar essa atividade agora para o primeiro ano até o terceiro ano. O que a gente pode fazer? A gente pode traduzir as cores com os números. Você pode determinar que as cores claras são os números pares e as cores escuras são os números ímpares, ok? E ele vai tentar traduzir isso. Vamos colocar, vamos supor que a cor azul que eu pintei aqui seja uma cor clara e ela seja uma cor par, ok? Então ele vai colocar aqui, em vez de colocar o azul, ele vai colocar o número par. E vamos supor que essa cor marrom seja uma cor escura, então ele tem que colocar uma cor ímpar. E ele coloca onde seria o marrom, coloca uma cor ímpar, ok? Lembrando que você pode utilizar a mesma variação, incluindo obstáculos, para que ele possa executar antes de resolver o problema, tá? Uma outra sugestão também é, em vez dele colocar os números no papel, ele inverte. Você coloque os números na folhinha, tá? E ele coloca no prato as cores ao invés dos números. Você só inverte a estratégia. Lembrando que as cores claras são os números pares e as cores escuras são os números ímpares. Então, seguindo a mesma ideia, você vai colocar a cor correspondente ao número que você determinou para ele, tá bom? Outra variação que você pode usar para ele também é, em vez de números ou cores, você relacionar a vegetais ou a substâncias saudáveis. Então, eu coloquei algumas aqui, tá? Legumes, verduras e até água, que é importante ele tomar, tá bom? Então, você tenta fazer com que ele associe a cor ao alimento. Se a gente pensar, por exemplo, na cenoura, qual cor que eu associo à cenoura? Você consegue responder? Eu associo a cor da cenoura ao laranja. Então, você pode colocar a mesma posição no prato, o laranja que está relacionado à cenoura e assim por diante. Roxo com berinjela, pode colocar água azul e assim vai, conforme for a sua criatividade. Se você não quiser mais usar nomes, números, relaciona desenhos. Também você pode interpretar de várias maneiras, ok? Essa atividade seria legal para o primeiro ao terceiro ano. Bom, agora essa atividade será para os quartos e quintos anos, ok? Lembrando que a gente pode usar a mesma base, só fazer modificações atendendo a necessidade do aluno, tá? Como o quarto e quinto ano já é um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais ligeiro, a gente pode colocar, trabalhar mais a memória dele. Então, lembrando que você já fez todas essas alterações, colocou obstáculos para ele fazer, vai ter que fazer cambalhota, fazer polichinelo, fazer soldadinho no chão. Mantém, tá? Só que antes de ele fazer tudo isso, mostra essa figura para ele e determine um tempo para ele memorizar. 5 segundos, 10 segundos para ele memorizar. Memorizou, esconde o papel, solta o tempo para ele poder executar todos esses obstáculos e o tempo que ele fizer será o tempo que ele vai ter para resolver. Então, por exemplo, ele teve 5 segundos para memorizar. Memorizou, fez o percurso, ele demorou 1 minuto para fazer todos esses percursos. Então, ele terá 1 minuto para resolver o que está na sua mesa, tá? De acordo com aquilo que ele visualizou lá no começo. É um pouquinho mais difícil, mas é importante ele proporcionar esse desafio para ele. As variações também podem ser feitas acrescentando o número de bolinhas, trocar as cores pelos números, trocar os números pelas palavras, enfim. Você pode explorar isso, tá? Mas é importante você também focar na memória da criança e atenção, que é isso que a gente vai trabalhar nessa atividade, ok? Brinque com ele, faça o desafio junto. Eu desafio também você a tentar fazer isso junto com ele, disputa, que é muito legal. Brinca com eles, é saudável, ele vai gostar, ele vai preferir mil vezes a gente deixar o celular de lado para brincar com você, isso eu garanto, tá? Agora, eu peço para vocês sempre, depois de qualquer brincadeira, lavem as mãos sempre, nesse período que a gente está na pandemia, precisa ter esse cuidado. E não esqueça de acessar o site, compartilhar o link com os amiguinhos do seu filho, ou até com os pais que não têm esse acesso, seria importante, para que eles possam ter essas sugestões de atividade ao longo dessa pandemia, tá? É legal, é bacana e fiquem atentos que a gente vai estar sempre alimentando o site com mais atividades, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Até mais. Tchau.